Fala galera! Hoje estamos novamente com os desafios das Dungeons no Bracomber 2. E já iniciando aqui com a primeira Dungeon, temos a Dungeon do Game World. Ele falou que fez uma pequena modificação aí, né? Mas ele também falou que estava fazendo uma nova, mas deixou essa aqui primeiro. Bom, e o ID dela é 1,277,465. É uma Dungeon aí mais ou menos na época que eu criava a Dungeon, os ID é bem parecido. Vamos estar testando aí e ver qual tipo de Dungeon que é essa. Dungeon 3DR. Eu tenho a impressão que eu já joguei nessa Dungeon, hein? Eita. Essa caveira sempre tem que me dar um problema, viu? Mas ela não aguentou o poder dessa espada aqui não. Cara, I would be... Eu sempre achei ele um mago apelão aí. Um mago que tem a possibilidade de estar usando uma espada. Eita. Ah, não. Não acredito. Eu não acredito que isso aconteceu. Nossa, mas... Isso daqui era intencional mesmo. Um elevador meio problemático aqui pra ter que estar passando, hein? Olha... Olha... Eita. Ah, isso daqui foi sorte. Isso daqui foi pura sorte. Hum... Bora continuar aqui. Olha, tem umas vidas ali em cima, hein? Quer saber como pegar. Eita. Já tem um ogrão aqui. Se bem que aqui ele é bem menor do que no... Na fase... Na fase original do Black Mirror, né? E aqui Saripa está pegando a vida, né? Mas eu nem estou precisando. Então vamos continuar aqui. Até porque a Dungeon já está terminando, né? Ah, e ali já está só ele. Foi bem tranquilo. Uma Dungeon bem rapidinha aí. Se as outras Dungeons for rápido também, nesse vídeo aqui teremos 3 Dungeons. Mas apesar de ser uma Dungeon pequena, foi uma Dungeon bem interessante aí. Tem um elevador que te... Que é troll aí, né? Que te trola. Mas agora eu tenho certeza que eu já havia jogado nela. Porque... Quantidade de troféu ali... Eu não ganhei nenhum, né? Então provavelmente eu já havia jogado. E a nossa próxima Dungeon aqui... É do... GD Boss Gamer. Eu espero que eu tenha lido o nome certo. Mas eu acho que o nome seria assim... Gamer Boss, né? Acho que seria desse jeito. Bom, mas... O ID da Dungeon é... 247... 427... Bora ver que tipo de Dungeon ele fez aí para nós. Aliás, não vai ter como... Saber se foi realmente ele que fez dessa vez, né? E a Dragão. Uma Dungeon com o nome de Dragão. Vai ter um portal aqui, provavelmente. Eita... Tamanho do buraco. Tamanho do buraco. Olha o bichinho que vai dar trabalho aí, viu? O World Bee não consegue atirar para frente. No Air. Já é um problema aí. As mãos fantasma não vão chegar lá. Então vai ter que ser no puro reflexo. Três minutos para vencer a... Ah, não. Olha, tem... Tem algo invisível aqui, hein. Achei que poderia ter um portal, alguma lá, mas eu acredito que não. Até agora... Aparente... Deixa pra lá. Isso aqui pode dar um certo probleminha pra passar. Ah, não. Foi tranquilo, foi tranquilo. Já temos aqui o Mirror. Logo do Ordee Beam. Quando o caralho com magia... Ah, não. De perto tem que ser com a espada. Nossa, eu ainda fui capaz de errar o pull aqui no portal. Esse aqui tá longe. Eita. Ih, rapaz. Esse aqui é bravo, hein. Esse aqui pode dar um pouquinho de trabalho. Se bem que aqui na Dan já quer começar a sortar os fogos, por causa que tem um segundo corredor aqui. Ficaria tranquilo, né. Isso na teoria. Bom, mas pelo menos aqui tem a oportunidade de descontar o que ele faz a gente passar lá. Na mansão. Caramba. Ainda bem que ele não tem aquela quantidade de dano absurdo, porque ele continua enjoado. E agora? Agora eu quero ver se eu me acertar. Eu fico aqui embaixo... E ainda fico rindo, você. Eita. Ih, stress. Já era, já era. Foi nerfado, hein. Foi nerfado. Tá full nerfado aqui. Porque tem isso lá, né? Na verdade tem. O problema é que na hora que ele vai utilizar o especial, as duas plataformas de cima desaparecem. Ah, não, não, não. Agora você já tá morrendo. Agora você acaba de morrer aí. Não dá trabalho mais não. Eu poderia ter deixado algum modo pra trás. Mas eu tenho 88% certeza, 92% certeza que ele vai tá aqui. E aí está ele. Mas não é bobo nem nada. Nós já vamos pegar de classe. E o negócio bugou aqui, hein, rapaz. É a dança do Schwek? Caraca. Mas tá aí. Foi uma dança bem tranquila. Uma dança que depois vai ser até rápido. Uma dança legalzinha. Uma dança diferente. Como tinha o nome de dragão, né? Eu achei que ela está mais voltada assim, tipo... Mais na aparência de um dragão. Mas foi bem ali no início. Você vê que ela tem aí uma pequena aparência, né? Você vê ali o olhinho dele. Que tá sendo simbolizado com aquela tela. Mas uma dança da hora aí. Tá de parabéns aí, hein. Como é canal mesmo? G-D-Boss-Gamer. Bom, galera. Mas esse foi o nosso vídeo de hoje. Tivemos aí a dança do Schwek, né? Acreditei eu que estarei fazendo um mini vídeo com ela. Mas é isso, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos bem. Um forte abraço a todos. E até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.